Um homem de 30 anos e uma mulher de 23, eles foram presos por policiais militares após uma perseguição policial. Isso foi no Vale do Aço. Segundo a polícia, tudo começou com um atrito familiar dentro de casa. A Gisele vai contar o desdobramento disso pra gente aí, Gisele, por favor. Pois é, Nico, de acordo com a polícia militar, o homem de 30 anos saiu da residência da mãe dele e efetuou disparos de armas de fogo em via pública. Tudo isso teria acontecido por causa de um atrito familiar que teria ocorrido dentro desta residência. O homem fugiu depois de efetuar os disparos de armas de fogo, fugiu com uma pessoa. E na BR-381, em direção à BR-381, uma equipe da polícia militar conseguiu avistar este veículo, foi em perseguição a este carro. Inclusive, em um momento, o condutor do carro parou para que o passageiro que estava no carona saísse do local. O carro continuou fugindo e só parou depois que os militares efetuaram disparos de armas de fogo. O condutor do veículo e o outro que já havia saído antes foram abordados e detidos. No carro, nada de ilícito foi encontrado. Porém, havia marcas de disparos de armas de fogo que teriam sido efetuados dentro desta residência por um conflito familiar, uma briga ali com os parentes, com um dos parentes, perdão. Estes dois homens foram encaminhados para a delegacia de polícia civil e o veículo removido ao pátio credenciado. Eu volto com você, Nico. Confusão, né? Confusão vai responder agora. Meu Deus.